Olá, amores! Bom dia! Boa quinta-feira pra todo mundo! Vamos começar a nossa quinta-feira. Hoje eu tô um pouquinho melhor que ontem. Eu dormi melhor também, gente, mas eu tive que colocar o Daniel pra dormir comigo, pra ver se eu conseguia dormir um pouco melhor. Ontem ele não queria dormir de novo, eu ficava chorando, esperneando. Às vezes ele dá umas crises, assim, nervosa, sabe? Ele fica nervoso e não quer saber de nada. A gente tenta conversar, mas ele fica muito nervoso, só chora, só chuta, só esperneia. Aí eu... Ele foi dormir, já era meia-noite. Aí eu falei bem assim, não, vou colocar ele na cama comigo, pra eu não ter que ficar levantando toda hora de novo. Duas noites seguidas, hoje eu estaria morta de novo. Gente, acho que vai chover, ontem choveu, hoje acho que vai chover de novo. Aí eu dormia, nós dormimos a noite toda. Ele acordou duas vezes, mas aí eu só puxava ele, colocava no peito, ele dormia e eu já colocava lá de novo, sabe? No cantinho. Não dava tempo dele começar a chorar, não. A Belinha já foi pra escola. Davi e Daniel estão dormindo. Eu tô aqui no ateliê. Eu tô fazendo a capinha do vídeo de ontem, que já subiu, eu só tô fazendo a capinha aqui pra colocar e publicar. Olha só. Tô fazendo a minha capinha. Ó, especial, uma semana com a Amadá, quarta-feira. É a capinha do vídeo de ontem. Eu acho que esse vídeo vai mais bonitinho que os outros, assim, em relação à edição. Acho que as musiquinhas entraram e saíram no lugar dentro. A peleja da pessoa tá incrível, gente. Então é isso, eu vou terminar aqui de colocar... Vamos ver aqui como é que tá, ó. No YouTube, ó. Já subiu o vídeo, tá vendo? Aí eu só vou colocar a capinha, já coloquei as coisinhas aqui, título, blá, 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 playlist. Aí só falta a capinha pra eu publicar ele. Ai, gente, eu quero até pedir desculpa, porque eu não tô tendo tempo de responder os comentários nos vídeos. Hoje eu vou ver se eu arrumo um tempinho pra responder. Tem mais ou menos uns três vídeos que eu não respondo o comentário de ninguém, tá? Me perdoem. Eu amo responder, eu amo o comentário de vocês, mas eu tô sem tempo mesmo. Nessa correria de gravar todo dia. E ontem eu tava na vida. Eu vou ver se eu já arrumo um tempinho. Ah, ontem, dez horas da noite, eu tava limpando a casa, porque eu não queria limpar a casa hoje de manhã. Eu queria ficar mais tranquila hoje de manhã, pra ver se eu arrumo alguma outra coisa pra fazer. Eu tenho meu armário pra arrumar, mas eu ainda não sei se eu vou arrumar hoje. Então a minha casa eu não vou precisar limpar hoje. Vocês não me vão me ver limpando a casa hoje, tá? Então eu vou terminar aqui. E a gente se vê lá na cozinha já já que eu vou tomar café. Só vou colocar o vídeo no ar, tá? Beijo, bom dia! Tomando meu café. Eu não vou conversar muito não, porque o Daniel tá dormindo bem aqui no meu quarto, tá? Então, meu café, eu tô comendo o bolo que eu fiz ontem, ó. A capulete. E uma banana. E talvez eu der conta o meu urso. E aí 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 Bom, gente Tá ruim Dá pra ver o que dá pra melhorar O que dá pra manter Eu gosto de me ver, gente Me assisto bastante Eu sou uma faninha Sério Então Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou colocar um feijão pra cozinhar Eu não vou lá pra cozinhar agora Pra conversar com vocês lá Porque Eu não quero acordar o Daniel Meu quarto é bem ali pertinho da cozinha Tá bom? Então eu vou ficar aqui terminando de ver o meu videozinho E já já a gente se fala Ah, sabe quem acabou de me ligar, gente? A Laurinha Creiter Levei um susto O telefone tocou Vi Laurinha Eu, Laurinha, Laurinha Quem é que é Laurinha? Laurinha Creiter A minha amiga amada Laurinha Amor da minha vida Eu te amo Agradeço infinitamente a Deus Por ter colocado você na minha vida Eu te tenho como uma irmãzinha assim De verdade Te amo Beijo, 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 gente Até mais Gente, deixa eu mostrar pra vocês Que vocês devem ver nos fundos aí no vídeo Esse monte de coisa entulhada aqui Isso aqui tudo é pra jogar fora São cadeiras que não prestam mais Que eu tirei lá da cozinha Não dá pra consertar Porque Quebrou o negocinho daqui Porque senão era só colocar parafuso Mas aí eu coloquei aqui pra jogar fora Essa mesinha aqui também tá quebrada Aquilo ali também Cadeira que tá quebrada Aquilo ali é um negócio de cama Pra jogar fora Então tá aqui por enquanto Enquanto meu marido não tem tempo pra Pegar e E mandar pro SLU Pra colocar no lugar certinho Porque não pode simplesmente pegar e jogar em qualquer lugar Né, gente? Aqui perto da minha casa mesmo Tem um aqui do lado Tá cheio de lixo O pessoal joga sofá velho Joga colchão Joga máquina de lavar velha Joga tudo Então fica Suja a cidade toda Gente Virou um lixo Tá virando um lixão ali pra baixo Então tá aqui esperando O momento certo E o lugar certo Pra ser desovado Né? Então não reparem não É lixo É pra ser descartado Mas por enquanto tá aí Tem que ficar de olho Pra ver se acumula água Da chuva Por causa da dengue Né? Então eu sempre tô de olho Então assim que der O meu marido vai Dar um jeito nisso aqui Tá bom? Então até mais Tchau, tchau Vice Maria Quem é esse ursinho Que tá dormindo na cama Da mamãe Essa noite? Quem é esse ursinho Aqui na cama da mamãe? Quem é amor? Bom dia amor Bom dia Cadê aquele neném brabo? Cadê que tava ontem brabo? Que tava todo babo ontem mamãe Cadê? Bigano Solano É? Quem é? Quem era? Aquele neném Que tava se aulando toda hora Como é que o Kiko chora? Como que o Kiko chora? É? Como que o Kiko chora? Fala pra mamãe Faz aí Como é que o Kiko chora? Faz mamãe O outro chegou aqui também Bom dia Bom dia Bom dia Mais amores Bom dia Mais amores Vamos tirar o xixi Davi escovar o dente Ó Vai derrubar ele lá embaixo E vamos cuidar da vida Tem dever de casa hoje, Davi? Então vai logo Já tomou café? Vai escovar o dente Pra fazer o dever Viu? E eu vou cuidar desse rapaz aqui Tirar o xixi dele E dar uma peitorinha pra ele Vamos mamãe Mamãe E dá o bêjo É um bêjo É um bêjo É um bêjo Se inscreva no canal. 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 E eu vou fazer uma canjica. Já coloquei o milho. Aquele que eu coloquei de molho de manhã. Já coloquei aqui na panela de pressão. E agora eu vou torrar o amendoim. Para colocar na canjica. Vou torrar no microondas. Enquanto eu vou tomar um banho. Eu coloco, gente, 12 minutos. E deixo acabar. Aí, óleo. Se não tiver bom, eu vou colocando de 5 em 5. De 2 em 2. Até ficar do jeito que eu gosto, tá? Então, agora eu vou tomar um banho e a gente logo se fala. E aí, óleo. E aí, óleo. E aí, óleo. Música Minha canjica já está pronta Ela está pegando fogo Eu gosto dessa canjica porque Dessa receita de canjica Que por um acaso é minha Eu que inventei Que ela fica assim ralinha Quer dizer, eu acho que todas as canjicas ficam assim Eu não gosto de colocar amido de milho Tem gente que coloca pra ficar grossinho Eu não, eu gosto dela assim Ela fica ralinha agora Porque aqui tem creme de leite Tem leite Tem o leite condensado E o amendoim Aí quando ela esfria Ela fica grossinha com o próprio amido Do milho aqui Sem acrescentar nada E eu aproveitei o amendoim também E fiz, lógico Toda vez que eu faço canjica com amendoim Eu faço Eu faço Abre aqui pra mim, mamãe Eu faço A minha Paçoquinha Minha, minha, minha Que já está aqui Que é uma delícia Que isso é um perigo Porque a gente não consegue comer Só um pouquinho E aqui restou O Daniel O Daniel rapando A caixinha de leite condensado ali E aqui restou A bagunça da cozinha Pega a colherzinha ali pro Daniel O fogão A cor do fogão Agora a pessoa vai dar um jeito nisso tudo Né, amor? E já já a gente volta Então, gente Por hoje é só Eu vou ficando por aqui Já são sempre alguma coisa Eu vou comer minha canjiquinha Eu vou tocar aqui Tomando banho Né, mamãe Todo folgado Todo relaxado E aí Eu vou trocar ele Vou comer minha canjiquinha E vou dar a descansada agora Porque o dia Hoje não deu Eu já nem descansei muito, gente Depois do almoço Fui fazer a canjica A gente precisa dar um pouquinho Do trabalho Faz o nosso grande pulgão E agora Passar vídeo Que o computador Editar Amanhã tá no ar pra vocês E eu conto pra vocês Que amanhã De novo Tá bom? A nossa semana tá legal Não tem muitas coisas diferentes não Porque é minha rotina mesmo, gente Então Vocês vão ver Muita coisa repetida Porque todo dia É praticamente a mesma coisa Vida de dona de casa Lavar, passar, cozinhar Vai e tal Mas a companhia de vocês Tá sendo muito boa pra mim Eu espero que a minha Esteja sendo boa pra você também Então beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Até amanhã Tchau, mamãe Fala tchau Até amanhã Manda beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau